Maceió afunda, e Braskem, nada. Muita revolta. O caso, já é considerado o pior desastre em área urbana em curso no mundo, que começou em 2018, e pouco foi feito até agora. Garanto que você nem sabia da existência desse desastre literalmente escondido. Uma cidade fantasma pode afundar em uma cratera maior que o estádio do Maracanã. Essa cratera deixada pela Braskem no subsolo de Maceió pela extração irresponsável de salgema durante décadas corre risco iminente de colapso. Foram cinco abalos sísmicos somente em novembro. Um hospital precisou ser evacuado recentemente. Olha até onde isso chegou. Veja a treta. 55 mil pessoas desabrigadas em Maceió. 14 mil casas desabitadas. Mais de cinco bairros desabitados. Um hospital evacuado às pressas. Pode ser um dos maiores crimes ambientais do mundo. Essa é a atual situação que se encontra em Maceió. A Braskem começou a explorar a extração de salgema na região em 1997. Mas teve de desativar a operação em meados de 2018, quando cinco bairros de Maceió começaram a afundar, devido ao colapso do solo pela operação da companhia. A ação da empresa deixou ao menos 50 mil desabrigados, e resultou na desocupação de 17 mil imóveis. Em junho, a Braskem disse ter firmado um acordo de indenização com a Prefeitura de Maceió no valor de 1,7 bilhão de reais. As tratativas, no entanto, não envolveram o governo de Alagoas, que pede sua suspensão no Tribunal de Contas da União. Depois disso, o Tribunal de Justiça determinou que a petroquímica indenize o Estado por prejuízos causados pela erupção do solo. Um estudo recente constatou um passivo em torno de 30 bilhões de reais por parte da petroquímica. Tudo isso é devido ao colapso da mina, que apesar de estar muito abaixo da cidade, cerca de 1.200 metros, todo material acima da mina, por ser uma área litorânea e toda sedimentar, não tem estrutura necessária para a sustentação. Outra obra absurda feita desrespeitando os devidos estudos e procedimentos de segurança. Mais um capítulo trágico e cotidiano no nosso país. Infelizmente, se o teto da mina desabar, essa cavidade chegar até a superfície, e alguma fenda tiver ligação com a grande lagoa da região, isso pode causar o aumento da salinização dessa água, e impactar toda a área de Mande, de forma bastante irreversível. Essa foi a preocupação levantada pelo coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre. A área ao redor da mina 18, está afundando cerca de 2,6 centímetros por hora. O colapso da mina pode abrir uma cratera de, no mínimo, 152 metros de raio, 304 metros de diâmetro. O acumulado do deslocamento vertical está próximo de 1,5 metros de altura. As últimas análises sísmicas no solo realizadas pela Defesa Civil para acompanhar o afundamento, informam que a velocidade das fissuras tem diminuído. Ainda assim, não descarta que a mina colapse a qualquer momento. A Prefeitura decretou situação de emergência e acionou o governo federal. Podemos estar próximos de um dos maiores crimes ambientais da história. Mais um, para variar. Bairros em Maceió correm o risco de colapsar com o afundamento do solo. O colapso é questão de tempo. Nas últimas 48 horas a região já afundou mais de um metro. Aconteceu. A mina em Maceió colapsou como previsto e da pior forma possível. A maior preocupação era que ela pudesse se romper abaixo da lagoa e contaminar um ecossistema gigantesco, que é praticamente toda Maceió. Milhares de famílias já estavam desabrigadas pela desocupação e interdição de vários bairros. Agora outros milhares correm o risco de ficar desempregados e sofrer com a contaminação do ambiente lacustre. Muitas pessoas que vivem da pesca na lagoa e manguezais agora não têm seu principal sustento. Outros milhares de animais que dependem desse ambiente podem morrer devido à contaminação e eutrofização da água, como tem ligação com o mar. Pode contaminar a orla e um dos cenários mais paradisíacos do país. Quebrando também a indústria do turismo e outros milhares de empregos diretos e indiretos. Esse é o tamanho da maior tragédia ambiental urbana no país e talvez uma das maiores do mundo. Tudo devido à ganância humana. O preço vai ser bem alto e principalmente para quem já não tem quase nada. A cena chamou a atenção dos pescadores. Centenas de peixes mortos pela segunda vez em menos de dez dias às margens da Lagoa Mundau. Uma tristeza para quem vive da pesca, como o seu Josuel. Essa lagoa aqui é a mãe de a gente. Se essa multidade de peixe está desse jeito, vai faltar um peixe para a gente. O povo mais pobre é sempre quem mais sofre. Você conhece a verdade que existe por trás do desastre da mina em Maceió, das badaladas praias, estruturas turísticas e que sobrevive literalmente às margens da mina que vale bilhões? O Mutange, esse é o bairro mais próximo da mina que colapsou recentemente. E um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. O povo basicamente formado por marisqueiros e pescadores, já vivem faz décadas em um desastre perpétuo e moram dentro do próprio pesadelo. Com a quantidade de lixo, com as montanhas de lixo que a gente encontra pela frente, acaba propiciando a presença de ratos. É muito comum, qualquer morador fala que tem muito rato aqui. Não só rato. Ali, por exemplo, a gente encontrou agora porcos. Um exemplo claro da exclusão deste modelo falido que vivemos. Uma mina bilionária de um lado e do outro um povo que nem paredes e banheiro tem para viver. Sobrevivem do extrativismo em meio ao lixo, poluição e esgoto. A margem de tudo. Um dos sistemas lagunares mais importantes do país, da Lagoa do Mundau. A mistura de rio e mar é o ambiente ideal para a multiplicação do sururu. O molusco, que cresce em abundância, começou a atrair quem não tinha trabalho há quase 40 anos. As comunidades ao redor da Lagoa se formaram com a vinda de trabalhadores que construíram conjuntos habitacionais em 1984. Maria Cleonice veio do interior de Alagoas. Trabalhava com cana-de-açúcar, mas no sururu encontrou uma fonte de renda que parece inesgotável. O estado tem o menor índice de desenvolvimento humano de todo o país. De regiões nobres, rodeadas pelo azul cintilante do mar, não chega até as comunidades do Mundau. O colapso da mina e a contaminação ainda maior da Lagoa é só mais um final triste, absurdo e irresponsável de uma história ainda mais trágica e antiga. Carregando, lavando, paneirando, cozinhando. Após um ano de trabalho nas águas do Mundau, contraiu leptospirose. Todo o esgoto da comunidade desemboca na Lagoa, sem qualquer tipo de tratamento. Índices extremamente altos de coliformes secais foram constatados. Da parte de bebedouro até chegar no trapiche, são 13 esgotos. Fora os de lá de cima, que a gente não sabe. Entre 2017 e 2019, encontraram a presença de mercúrio, zinco, chumbo, ferro, alumínio, manganês e estanho, em concentração acima do que é recomendado pela lei. O mercúrio também foi encontrado no sangue dos pescadores. Sabe qual foi a resposta das autoridades para isso? A Justiça Federal autorizou que o Estado use a força policial, caso as pessoas resistam a deixar o local. As poucas localidades que resistiram acordaram em um novo capítulo de apocalipse. Os moradores da localidade de Bom Parto, em Maceió, que durante anos pediram a realocação, foram obrigados a sair de suas casas às pressas no mês de novembro e deixar tudo para trás, devido ao risco iminente de colapso. O governo federal reconheceu o estado de emergência e vai liberar verbas para a Prefeitura de Maceió. Porém, como sempre isso é tapar o sol com a peneira. Já que faz seis anos que começaram a abandonar a região e várias partes da cidade foram se tornando um cenário dos filmes do apocalipse. Volta, muita revolta. Não existe outra palavra. Até agora eu estou tentando imaginar, absorver, pegar em dez minutos, tudo durante uma vida que a gente conquistou. A desocupação total da região se dá após o alerta da Defesa Civil de Maceió sobre o risco de uma mina colapsar no Mutange. A mensagem pedia para quem estivesse nas áreas afetadas procurar um lugar seguro. Bom dia, eu sou Andréa Carla Amaral, estou aqui no bairro do Pinheiro, tá? Vim dar uma olhadinha nos imóveis do qual eles tiraram os moradores daqui, tá? Botaram as pessoas para fora, os imóveis tudo mobiliado. Hoje é dia 1º de dezembro, né? Tá vendo? Tem ninguém, ó. Imóvel interditado, estou proibida de entrar, mas não tem segurança nenhuma. Mais uma vez, como o Braskem prometeu, queria deixar uma pessoa aqui na porta dos imóveis. Então, tá vendo, né, Justiça Federal? Tá vendo, né? Se for roubado é porque não tem ninguém na porta dos imóveis, tá bom? Sua Casa Comum Terra, ela agradece. Então, ajude o nosso canal. Se inscreva, dê seu like para continuar a ramos junto nessa Casa Comum Terra. Se inscreva, dê seu like e me lembrou o nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí